Estratégias de judô utilizadas na vida pessoal e profissional. O judoka sabe que ele só pode e deve seguir um caminho. Esse caminho único deve mostrar que ganhando ou perdendo, ele não pode deixar de focar nas coisas importantes. Porque uma vitória pode trazer uma vaidade que é prejudicial e uma derrota não pode trazer desânimo. Que tal na sua vida pessoal e profissional não se abalar com as derrotas, pois elas são necessárias e nem se envaidecer com a vitória, porque mesmo naqueles dias muito calmos, algo muito complicado pode acontecer.